Gente, gente, mais um vlog! Quanto tempo que eu não faço um vlog pra vocês, né? Não, olha só! Olha quem tá aqui, eu tô aqui no Teatro José de Alencar. Ó meu amigo Alisson. Olá, tudo bom? Ó o Alisson, gente. Aqui atrás é o turista da nossa turma, o João. Tudo bem, João? Oi, meus queridos. O João também tem canal no YouTube, eu vou deixar aqui o link na descrição e aqui na tela. Gente, estamos nos ar de suspense, né? Suspense. Justamente, galera, estamos aqui no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, Ceará. E vamos hoje apresentar pra vocês um pouco sobre a nossa cultura e esse espaço cultural tão especial aqui na cidade de Fortaleza. Olha só, parece um dia turístico falando. Eu vou dar um giro mostrando pra vocês como que é esse lugar maravilhoso. Olha, gente, perfeito. Meu Deus, olha. Ele é simplesmente maravilhoso, me apaixonei. Você pode recarregar suas energias aqui, estar em contato com a natureza, com seu interior, fazer aquela meditação, né, gente? Porque a vida é linda, olha o sol, o sol brilhante, tudo maravilhoso. Hoje vamos fazer um tour por aqui, eu vou tentar gravar, não vocês podem, mas eu vou tentar gravar pra vocês, pra vocês terem uma amostra de como que é o Teatro José de Alencar aqui em Fortaleza, tá, gente? Olha, olha que lindo. Olha, olha que lindo. Olha, olha que lindo. Queridos, nós estamos aqui no Teatro José de Alencar e agora nós vamos descobrir de onde veio o nome e inspiração da operadora Tim Noi, justamente da onde? Vesta planta, oi, ti. Oi, ti. Para mais curiosidades, acesse o meu outro canal. Carol Franco. Dá um like aí, segue ela e vamos lá. E aí Olha, olha a Valesca. Eu sou de princesa, até um... Eu sou de princesa, até um... E aí Então, eu sou de princesa, até um... Eu sou de princesa, até um... E aí E aí E aí E aí E aí